90.453.908 héroe, Belerick Renatinho beijou meu pai Renatinho beijou meu pai Renatinho beijou meu pai Renatinho beijou meu pai Hoje vai ter a maior disputa de UFC Grilo Seco vs Puto Inter Façam suas apostas na próxima PT1 para o Interilose para Grilo Seco Dá pra vocês parar de mandar mensagem, velho Pra eu me concentrar na partida Porra, como é que eu vou baixar o preço da mensagem Se você fica flotando, eu não consigo me concentrar, velho Aí vem um bosta desse de grunge Me sapecando a bala na boca Mas morreu lá, filho de rapariga Vai mamar agora, viu Agora você vai ver o que é o ódio no coração Do seu corno Vem com essa bosta desse grunge aí Desgraça, na hora que eu tava querendo machucar a cagura por dentro Porra, meu irmão Deixa eu ficar aqui agora, fazer um betizão Vem, vem, vem Toma rapariga Salve pai Vem, vem, vem Vem, vem, vem